Hey baby, I think I wanna marry you Let's go Moça, vais dizer qual é o teu nome Ou vais fugir de mim Estava no meu canto a olhar de longe No nome de tudo aqui Desculpa a falta de respeito É que eu sou mesmo desse jeito Eu vi-te a dançar com esse negra Fiquei com a inveja desse negra Só que agora eu é bando nessa pista E agora vais dançar comigo Tava louco pra sentir esse teu toque Tava louco pra sentir esse teu toque Ficar sem te tocar também não bojo Quase que eu partia o meu pesco De tanto te olhar bem torto Eu vi-te a dançar com esse negra Fiquei com a inveja desse negra A escolha do menu no casamento É um dos elementos muito importantes Ou uma das coisas mais importantes Pois é um elemento que é muito importante Para a noiva e para os convidados Hoje nós estamos aqui Para presenciar uma noiva Que vem fazer a degustação de sobremesas E vamos acompanhar e conversar um bocadinho Com a Jéssica Ela que é cake designer Já esteve conosco em outros programas E hoje vai falar de sobremesas para casamentos Jéssica, obrigada por nos receber mais uma vez E hoje estamos aqui com uma noiva Que vem fazer a degustação aqui das sobremesas Estou a ver aqui sobremesas muito bonitas Já vou começar a perguntar o que está em alta Ok, o que está em alta agora São as sobremesas individuais Que são sobremesas que já vêm nas tigelinhas Para cada pessoa Assim também evita-se desperdício E gasta-se um pouco menos Agora, é importante levar em conta A estação do ano, o horário Quando vai-se fazer a escolha das sobremesas É muito importante levar em consideração Porque tem sobremesas que não aguentam com o calor E nosso país é quente, é úmido Tem algumas mousses, algumas coisas Que não vão suportar tão bem Por exemplo, um casamento no ar livre Então, se for num salão que tem ar-condicionados Pode-se usar algumas E se for o ar livre, algumas é melhor evitar Para um casamento de dia, né? Qual seria o menu indicado? O menu de sobremesas? Dia, depende Se for um salão aberto Eu acho que optava-se mais pelos bolos Pelos cupcakes, pelos bem casados Deixava-se um pouco de lado As mousses, né? Que não suportam muito bem o calor Depois de um certo tempo Elas começam a derreter E já não dá a mesma sensação na boca Agora, com quanto tempo Na tua opinião, a noiva deve fazer a degustação? É assim Logo que a noiva procura os serviços Ela escolhe algumas coisas Ela já tem ideia de mais ou menos O que é que ela quer Então, com base nisso Escolhe-se alguns doces Alguns sabores para degustação Então, acho que Dependendo As minhas encomendas Eu aceito com no mínimo Três meses de antecedência Porque normalmente Casamentos não é só o bolo São as sobremesas São essas coisas todas Então, é muita coisa para gerir Então, com três meses de antecedência No mínimo Agora Normalmente, né? Na tua opinião também O que é que é melhor? A noiva deve vir acompanhada Da mãe, da tia, da madrinha Ou vem ela e o noivo só? Os noivos, eu acho que Não participam muito desse momento Tem uns que gostam de doces Então, eles podem sim querer opinar Mas acho que é mais comum A noiva vir acompanhada da mãe Ou de uma irmã Da cunhada Como é o caso dois E isso O noivo não aparece tanto Assim, nesses momentos Mas tem alguns que gostam, né? E nos dias dois Nós sabemos que existem pessoas Que têm diabetes, né? Que não podem comer Ou que estão a fazer muita dieta Não é? Existe um menu De sobremesas indicado Ou existe Como é que a Jéssica faz A gestão desses menus? Ok Eu não fazia Durante um tempo Mas já implementei Que são os bolos Sem açúcar Aquele açúcar comum E sem glúten Que tem muitas pessoas Com algumas alergias Então É importante ter esse menu E já existem sobremesas Sem mousse Bolos E muita coisa adequada Para essas pessoas Para além do pudim, né? Que eu acho que é a sobremesa Que nunca falta Em todos os casamentos Qual é a sobremesa Que as noivas pedem mais? Por enquanto Ainda são as sobremesas Mais tradicionais Para os casamentos Que são os bem casados E colchão de noiva Aquelas coisas todas bonitinhas E que as noivas gostam E hoje, né? Como estamos aqui A noiva que vai fazer O que a Jéssica trouxe Para mostrar a noiva aqui? Hoje eu trouxe uma variação Do bolo inglês Que é o bolo tradicional Bolo que usam mais Para os casamentos Então, é um bolo de cenoura Com passas E buttercream de rum E depois tem o bolo De chocolate negro Com ganache E o red velvet Que também é muito pedido agora Com buttercream de limão E para as sobremesas Tem mousse de maracujá E tem É uma espécie de colchão de noiva Eu ainda não dei nome Que é uma mistura de ganache Com creme de pasteleiro E bolacha Então, é uma invenção nova Novidade mesmo Agora eu vou Vou perguntar Aqui a noiva Nós estamos aqui agora Com a Livra Ela que é a noiva E eu vou saber dela, né? Você já tinha em mente Uma ideia de sobremesas Que iria possuir casamento? Sim, já E os bolos estão aqui Faziam parte, né? Da minha ideia E realmente estão muito bons A inovação também é muito boa É Então, tudo Ainda não tem nada decidido Não, não Ainda não Por isso que ela fez algumas Algumas variedades Né? Que era para Constante Escolher alguns bolos Foi o casamento E realmente estão todos muito bons As sobremesas também Principalmente a inovação Dela Que é Colchão de noiva Que não tem nome, né? Sim Está muito, muito, muito bom Bem E assim foi Nós estivemos aqui hoje Para presenciar Essa degustação de uma noiva Esperamos que ela escolha Assim A sobremesa Mais indicada Que vai de acordo Com o casamento dela E que tenha assim A personalidade dos noivos Jéssica É importante Que tenha em conta Um pouco da personalidade Dos noivos Claro A personalidade dos noivos É fundamental Já que o casamento é deles Então Eles têm que escolher Cada detalhe Então é muito importante Fazer a degustação Porque assim a noiva Pode dizer Se não gosta de alguma coisa Se quer alterar alguma coisa Se está doce Se não está Porque isso também varia Com cada gosto, né? Agora no Jequia, Moçambique Temos esse hábito De fazer a degustação? Eu nunca vi Eu nunca vi Não sei dizer De quem foi a ideia De fazer a degustação? Da noiva? A ideia foi da Jéssica? De quem foi? A ideia foi minha Porque ela queria muita coisa E como eu já sabia Que fazia essa degustação Então achei melhor Fazer algumas coisinhas Para ela comer E ela dizer o que achou E dar aqueles toques dela, né? Bem, conforme viram Aqui em Moçambique É uma novidade Fazer a degustação Comecem também a fazer isso Para que tenham sim Um menu certo Ou um menu ideal De acordo com o vosso gosto E que tenham assim A personalidade dos noivos, não é? E assim foi Eu espero que vocês escolham sim A sobremesa certa E deem o melhor Para os vossos convidados Eu vi te dançar com esse nega Fiquei com a inveja desse nega Só que agora eu é bando nessa pista E agora vai dançar comigo Tava louco pra sentir esse teu toque 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 É teu toque É teu toque Tava louco pra sentir esse teu toque Tava louco pra sentir esse teu toque Obrigado.